a família tô aqui na frente aqui do bom a minha matriz né e numa calçada como essa eu iniciei e falar sobre ponto não é o melhor. Qual é o melhor local para você tá escolhendo para você tá colocando a sua hamburgueria o seu de livre a gente vai tá vendo nesse vídeo fica comigo um pouco aparecimento do vídeo aí curte aí é bom então que você tá decidindo montar o teu próprio negócio você vai montar a sua hamburgueria tô aqui na frente do meu ponto tá essa aqui é a minha loja matriz tá bom a gente tem o delivery tem o Tom Brás e agora também a pizzaria que a gente tá para inaugurar semana que vem né é para a gente tá fazendo escolha uma avenida movimentada que tá vendo uma avenida movimentada aqui também teve oportunidade que era a casa dos meus pais no terreno baldio né hoje é alugado para mim entendeu aí você vai tentar essas essas observações a que vai ser feito a gente precisa do que de tráfico de fluxo de gente para tá vendo teu ponto né se não tiver essas condições viáveis ela só não vai ser levada em muita consideração se for na questão do delivery em si né o delivery em si ele pode ser colocado em qualquer lugar na verdade né não necessariamente se é em uma rua movimentada ou não né tem que ser um bairro não muito longe né aonde você você consiga ter ali um perímetro né para você tá atendendo a maior quantidade de gente possível né eu acho que isso para delivery é o mais importante para você vai atender salão é fundamental importância aqui é uma esquina é você pegar um ponto onde tem muita gente passando né um ponto também que você tem que ter atento de uma conversada ao redor para ver a questão é da segurança né eu tive um caso aí também que eu aluguei um ponto os caras fizeram um assalto comigo lá e teve um problema eu tive que fechar foi o projeto da deduz né pessoal acompanhou aí então você tem que ter essas observâncias que eu vejo nesse que é mais importante né né assim e que é mais que eu poderia dizer né questão de espaço né salão esse salão aqui que eu tenho é lá dentro aqui matizado tá deixa eu ver se pega aqui é que o sol tá muito que a frente olha só então ali desde lá lá até mas lá no fundo é uma esquina aqui que a gente a gente faz o trabalho ela é bem grande aclimatizado lá dentro tem salão tem estoque tá tem a cozinha então esse espaço é fundamental para você ter o que ele acho que oito a dez meses dá para você girar muita mesa muita comida de uma dinâmica forte rápida na tua cozinha atendimento também né sendo rápido você consegue vender é começando ali das seis ou se fosse um período noturno né das seis até meia-noite uma hora você consegue trabalhar e vender e faturar legal entendeu é é uma das observantes que você tem que ter e outra questão também né da 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 questão do delivery em si você vai aproveitar é para também começar com o custo menor possível então às vezes até dentro da tua casa até dentro do local mesmo que você tem ali né que que você consegue montar não necessariamente que seja um bairro nobre alguma coisa assim é dentro da oportunidade entendeu aqui é um bairro periferia também onde eu comecei então você tem que ter é essa esses critérios eu vejo assim a seu favor entendeu então decidir e escolher tudo isso se torna mais simples quando você entende entendeu quando você entende é ali o potencial do bairro da comunidade que tá ali então você vai fazer toda a sua estrutura de instagram nas minhas digitais instagram facebook a sua página né e também no instagram tá muito forte hoje para venda de comida e você faz aquilo e você pode mandar até de dentro do seu apartamento da sua casa da área que você tá tendo é só divulgar 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 o máximo que você conseguir você vai estar performando já dentro de um sistema de delivery no salão que é mais complicado e aí você vai ter que ter essas observanças né tanto de fluxo de gente de segurança de espaço né ali é como é que você vai organizar toda sua cozinha para questão de exaustão para não ir para o salão todo esse critério então o melhor lugar para você conseguir implementar um grande fluxo de venda local físico para você receber pessoas as coisas mais importantes que eu te digo segurança veja como é que é o bairro como é que é a redondeza para você não fizer um investimento de tempo de pessoa de dinheiro e aí quando é fé você sofre muito assalto você sofre muito problemas com segurança e aí você vai ter que acabar fechando esse negócio entendeu ou e outro lado também é ver os fluxos de pessoas né se é um movimento mais centralizado que tem muito fluxo uma avenida movimentada passa muita gente vão te ver então isso aqui também muito importante na questão é para você estar atendendo pessoas físicas né e o delivery ele é mais tranquilo você pode estar montando em qualquer outro lugar que você vai conseguir estar vendendo e entregando para as pessoas tá bom isso aqui é a dica para você que tá montando o teu negócio você às vezes não tá sabendo a escolher o ponto não sabe decidir para onde vai e aqui são algumas informações para ti tá valeu Dom e a próxima